Eu estou na mesa do Desafio do Jornalismo Independente de Educação, junto com a Sarah Gallan. Ela é editora executiva do The Hedging Report, um portal dos Estados Unidos que cobre exclusivamente de educação. E ela nos conta na conversa como essa instituição que é sem fins lucrativos consegue se financiar para produzir e realizar um jornalismo de profundidade, com dados, com boas histórias, com histórias feitas em vários lugares dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Esse jornalismo também de solução, que traz, que enfrenta os problemas, mas que traz soluções, que traz bons exemplos. E a gente fica sabendo como que ela também, médio esse impacto, como que ela se relaciona com os financiadores, como se relaciona com veículos de mídia tradicional que publicam as histórias que eles produzem. Então tem que ser claro, desde o início, que nós vamos fazer jornalismo independente. Isso significa que o financiador não vai ver a reportagem antes da publicação, os casos raros. Nós não vamos escrever sobre um programa que você financia. É uma conversa muito interessante e muito inspiradora. E eu convido todos a acompanharem.